Bom, hoje eu nesse momento vou falar um pouco do que foi o treinamento com o Franklin Deluso. Eu tinha tudo para ser uma negação, porque ele começou na primeira palestra, deu aquele ar de expectativa e quando isso acontece, pode ir para os dois lados, ser bom ou ruim, porque eu criei aquela expectativa imensa, mas ele me surpreendeu. Gostei bastante devido à visão ampla de mercado imobiliário que ele tem. Ele conhece, não é apenas um palestrante que estudou para chegar ali e ficar nos ensinando teoria. Isso foi uma das coisas que eu mais gostei. Me passou bastante confiança para trabalhar as ferramentas apresentadas para o marketing digital. Portanto, se eu fosse vocês, contrataria também para ter uma aulinha dele, porque vale muito a pena, vamos seguir, vamos estudar e vamos vender, porque essa apresentação é para isso. Quando eu converter as minhas vendas, eu sei que eu vou estar utilizando as ferramentas apresentadas por Franklin Deluso. Eu sou Mayara Corretora e estou nessa expectativa, nessa vibe, porque hoje o mundo é digital.